Olá, Psis! Aqui é a Patrícia Gomes, sou psicóloga, empreendedora digital, idealizadora do método Equilíbrio Carreira e Família para psicólogos que querem empreender e viver da profissão. E eu fui gerente de RH por muitos anos, mas eu pedi demissão para viver da clínica porque eu queria ter mais tempo com a minha família, mas ao mesmo tempo ser reconhecida na profissão que eu tanto amava, que era a psicologia. E depois que eu aprendi a me rentabilizar com a profissão, e eu descobri um caminho de mudança de mentalidade, de aprender novas ferramentas para divulgação, para marketing, de negócios, eu vi que outras profissionais, assim como eu lá atrás, estavam anestesiadas, insatisfeitas na profissão que elas tinham escolhido. Muitas vezes nem eram de RH, elas eram de outras áreas fora da psicologia. E aqui neste canal do YouTube você encontra vídeos, conteúdos, para você que é psicólogo, estudante de psicologia ou está em transição de outras áreas para a clínica e quer saber conteúdos para você faturar mais com a psicologia sem lotar agenda, pois você quer ter mais tempo para si e para a sua família. De segunda a sexta-feira eu realizo aulas ao vivo às 20h30 aqui no meu canal, com temas voltados para mudança de mentalidade, ferramentas de uso na clínica, ferramentas para você aumentar seu faturamento, para divulgar melhor seu trabalho, mas sempre de uma forma ética, de forma que você possa crescer e se rentabilizar e se encorajar a viver da profissão. Enfim, aqui tem muito conteúdo para você. Vai na minha playlist, você vai ver lá a carreira, depoimentos de alunos do meu método Equilíbrio Carreira e Família, conteúdo sobre mudança de mentalidade. Ou você pode buscar por temas específicos, ou você pode buscar pelas playlists ou pelos vídeos e fazer uma consulta na lupa com os temas que você quer buscar sobre a psicologia. E você pode aproveitar e inscrever aqui no canal e clicar no botão de notificações para que toda vez que eu tiver um conteúdo novo, um vídeo novo, você vai receber essa notificação. Então, para se inscrever, é só você clicar no inscreva-se e você já estará aqui inscrito no meu canal. Espero que você tenha gostado do conteúdo aqui deste canal e toda vez que você gostar, você clica em curtir no vídeo para que mais pessoas, mais psicólogos possam ter acesso a esse conteúdo. E se você quiser deixar seus comentários, deixe lá que eu vou fazer o possível para ler todos com muito carinho. Compartilhe esse conteúdo com as suas amigas psicólogas ou estudantes para que você possa me ajudar a levar conteúdos como este para mais psicólogos que querem empreender e querem atuar de fato com a profissão que tanto amo, me ajudando assim na travessia para o mundo melhor. Um beijo grande, fiquem com Deus e agora é hora de você aproveitar todo o conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês aqui no meu canal do YouTube. Até mais!